A seleção portuguesa acaba de vencer pela primeira vez do título internacional de campeão europeu de Futebol 11. Uma notícia de última hora que está a causar o golo de E deu aos portugueses a vitória. Territo de grande alegria entre as da seleção camponesa europeia na alma Lisboa para se lê com os portugueses. Agora continuamos a acompanhar a festa aqui em Diogo.